Família, muitas pessoas pediram para que eu viesse opinar sobre este vídeo. E é exatamente isso que vamos fazer no conteúdo de hoje. Bora lá? Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou o Sermão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Spin bem para essa peripécia. E aí, está precisando de uma renda extra? Esta é a sua oportunidade. O link que vou deixar no comentário fixado, você pode ter acesso à inteligência artificial lucrativa. Com ela, você pode trabalhar via internet, no conforto da sua casa ou de qualquer canto do Brasil e do mundo, sem precisar de um chefe chato tirando a sua paz. E não se esqueça, é trabalho. Não é jeitinho brasileiro e muito menos pirâmide financeira da Credmine ou da Playworld. O link vai estar no comentário fixado, aguardando por vocês. Vamos contextualizar aqui a situação. O vídeo que tem ganhado uma proporção gigantesca, devido a aparecer aí o presidente dos presidentes das Assembleias de Deus, o senhor José Wellington Bezerra, em seu veículo que, segundo a transcrição do próprio vídeo, estaria avaliado em uma bagatera de 1,3 milhão de reais. Uma coisa bem modesta que não é para qualquer rélis mortal. Inclusive, acredito que você e eu nunca nem iremos tocar em um veículo desse, quanto mais dirigir ou ter a posse de um. Mas em tudo isso, o que mais me impressiona, além das heresias que são pregadas dentro das Assembleias de Deus, é que eles não se importam mais que a gente venha expor esse conteúdo e comentar. E, de uma forma totalmente debochada, fazem questão de escancarar isso para que os otários, quer dizer, para que os fiéis venham ainda dizer Nossa, como que Deus tem prosperado no santo homem de Deus? Olha, quem diria? O homem de Deus foi honrado! Honrado? Uma pinóia! Camarada, bom de pegar aí um saco de cimento, acordar cedo, trabalhar, encher uma laje? Oxe, o camarada não sabe nem ao menos o que é levantar um saco de cimento? Honrado? Ah, vá se lascar, rapaz! Bom, mas para eu externar aqui a minha humilde e singela opinião, eu preciso, em rápidas palavras, antes disso, fazer um lembrete de algumas outras coisas. Por exemplo, esse vídeo aí desse senhor dirigindo esse veículo me faz lembrar um outro vídeo. Se liga aí. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, para ver se o nome dele está lá. No livro da igreja, como dizem mista, não está brincando, não tem valor para mim. Pode ser ele quem for, para mim não vale uma trata furada. Como é que essa obra cresce? Como é que a gente paga os impostos prediais? Como é que a gente ajuda a ziúva, os parentes, os necessitados, se você não contribui? Então você é um parasita, é uma parasita na obra. Não tem outra linguagem, não tem outra expressão. E ainda quer falar? É, eu acho que vocês se recordam, né, desta heresia pregada. Dentro das Assembléias de Deus, nós vemos duas coisas acontecendo que, ó, são bem antigas. E quais são essas duas coisas? Primeiro, o fome gerado coronelismo gospel. Muito similar ao coronelismo que acontecia lá no Nordeste. Você vai me perguntar Ah, o que é coronelismo? Me explica aí. Vamos lá. Como forma de mandonismo, o coronelismo tem origem no período colonial, quando era inicialmente absoluto, o poder do chefe local e evoluindo em seguida para formas mais elaboradas de controle, chegando nas modernas formas de clientelismo. André Carpano, não entendi, bonufas, o que raio é isso? Peraí, muita hora nessa calma. Meu querido Malafayete urdeando das costas oca. Segura aí. Não precisa ficar com raiva, não. Nós vemos que dentro de Assembléias de Deus existe um negócio chamado foro privilegiado gospel. Quem é que toca no ungido do Senhor e fica impune? Ungido do Senhor é problema do Senhor. Ungido do Senhor não é problema teu. Teu pastor é ladrão? Teu pastor é pilantra? Você não está gostando? Sai de lá e vai para outra igreja. Não se mete nisso não, que não é da tua conta não. Essa heresia que foi elaborada e aperfeiçada por Silas Malafaia acabou sendo difundida para outras igrejas de cunho pentecostal e neopentecostal. Porém, a gente percebe claramente que dentro das Assembléias de Deus foi elaborado de uma forma muito bem estratégica como seria o passo a passo de tudo isso. Por exemplo, o pastor é uma pessoa inquestionável muito parecido com o coroné que tinha no Nordeste antigamente onde ali naquele local ele é quem dita as regras. Independente, por exemplo, como no caso dos coronéis no antigo Nordeste se alguma pessoa estivesse certa ou errada dentro da lei o coroné dizia ó, é isso e pronto, acabou. Assim, acaba se tornando a palavra de alguns pastores. Por isso que você vê alguns pastores exigindo que a pessoa peça perdão de joelhos exigindo que a pessoa se retrate e falando que quem vai de encontro aquilo que ele falou é uma pessoa maldita. Inclusive, tem alguns que chegam a cometer o absurdo do quê? Excomungar o fiel da predestinação pentecostal calvinista. Ó, desculpa aí os calvinistas eu preciso ficar nervoso com o André Carpano não viu, é brincadeira, é só uma piada. Mas brincadeiras à parte a gente percebe que eles são as pessoas que falam a última palavra e independente se eles estão acima ou abaixo de qualquer moral eles sempre vão estar com a razão. É por isso que eles pregam que a pessoa que está em adultério deve ser repreendida severamente. Só que pra eles quando cai em adultério acontece alguma coisa nada lhes acontece. E conseguimos ver, por exemplo algumas celebridades e pessoas ricas sendo muito bem tratadas e tendo a sua imagem vinculada justamente a essa classe de líderes religiosos e já o fiel que é pobre que não tem condições de dar um dismo alto muitas das vezes por um deslize ou até uma suspeita de algo que nem foi provado acaba sendo punido no maior rigor da própria doutrina que a instituição estabelece para cada um dos seus fiéis. O segundo ponto que eu preciso trazer aqui eles amam trabalhar de uma forma de progressão geométrica coisa diferente da aritmética. André, explica o que raio é isso. Vamos ao termo técnico e depois eu venho aí com um exemplo prático. Uma progressão geométrica é uma sequência numérica onde cada termo é igual ao produto do seu antecessor com uma constante chamada razão da PG. Em outras palavras a diferença entre dois termos quaisquer e consecutivos de uma progressão geométrica é uma constante. Vamos ao exemplo. Você está numa sala de aula e tem 50 alunos e que estão em 5 fileiras cada uma com 10 lugares. uma progressão aritmética iria fazer o que? Pegar um professor no caso, né? Um maço com suas 50 provas iria passar aluno por aluno entregando uma a uma e quando chegasse no final falaria para todo mundo desvira a prova e vamos cronometrar o tempo para todo mundo começar. Isso é uma progressão aritmética. E a geométrica? Ela trabalha de uma forma muito mais rápida. Então o professor na mesma situação pegaria 5 maços com 10 provas e entregaria ao primeiro de cada fila e fala pega uma e passa para o de trás. E assim de uma forma muito mais rápida muito mais ampla e segura acaba executando o mesmo serviço. Com menos tempo aí os pastores acabam trabalhando deste jeito e é por isso que você vê um coronel da fé mais poderoso do que o outro e por isso que você vê que em cada esquina existe uma assembleia de Deus. É por isso que você vê que em algumas avenidas que são conhecidas e grandiosas nos seus bairros ou suas cidades você vai encontrar no mínimo 3 a 4 assembleias de Deus. Entendeu agora? E esse papo de ah precisamos evangelizar e abrir mais congregações não é porque a pessoa vai pregar o evangelho e conhecer a palavra não é mais pessoas que vão render dízimos e ofertas para o pastor presidente e assim você consegue ver pastores como esses dois que apareceram aí em vídeo tendo um retorno avassalador e com isso você consegue perceber de uma forma muito mais clara e objetiva que essa galera tem tudo o que tem e ao contrário de tudo que acontece aí eles falam por exemplo que a pessoa que tem dinheiro a pessoa que está lá em cima ela tem que ser mais humilde e contribuir na obra e eu não vejo por exemplo esse senhor aí o José Wellington pegar esse veículo e vender e dar tudo aos pobres a obra evangelística é para os fiéis os fiéis que tem que se matar de trabalhar chegar no final do mês e dar o seu salário aliás o dízimo do seu salário a contribuição a oferta enquanto eles ficam lá a lavanter e também por isso que a gente vê que quem não dá o dinheiro para eles eles excomungam lá da doutrina deles é excomungado da predestinação pentecostal calvinista e como eles estão em cima da nata e tem um poder avassalador inclusive eleitoral lógico que a lei nunca vai pegar eles pelo contrário acaba beneficiando aí vem aqui uma indagação eles falam que tudo o que eles ganham é para a obra filantrópica ah é estranho eu não acho que esse veículo aí de mais de um milhão de reais está envolvido com nenhuma filantropia está envolvido com o ego desse pastor inclusive ele é isento de impostos ele não precisa pagar impostos agora eu e você que somos réis mortais nós temos que pagar os nossos impostos está duvidando? fica sem pagar a documentação do seu carro passa numa blitz para ver o que acontece contigo agora eles nada acontece enfim família eu sei que eu estendi um pouco aqui a explanação do assunto mas eu achei importante porque chega a ser até revoltante uma situação como essa eu quero mais uma vez agradecer imensamente a atenção e o carinho de todos pelo baixinho um forte abraço até o próximo vídeo fui